Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Há cerca de três anos o Governo Socialista prometeu aos Algarveus um investimento no SUA de 19 milhões de euros a realizar no triênio 2017-2019. Desses 19 milhões de euros só foram realizados cerca de 5,8 milhões de euros, ou seja, cerca de 30% do investimento prometido. Faltando à palavra, vem agora o Governo anunciar um investimento de 2,8 milhões de euros, quando ainda se encontram por realizar cerca de 13 milhões de euros dos 19 milhões de euros que o Governo se comprometeu. Sra. Ministra, perante a degradação do Serviço Nacional de Saúde na região, é incompreensível a falta de investimento público nos hospitais Algarveus, como é também incompreensível o reiterado incumprimento das promessas que são feitas aos Algarveus. Considerando que, de acordo com o anunciado pelo Ministro do Planeamento, o investimento público será prioridade do Governo para a recuperação da economia nacional, considerando que esse investimento será de certo direcionado para a saúde, pergunto, Sra. Ministra, se os Algarveus podem contar em 2020 com a realização do investimento público prometido e não realizado, na ordem dos 13 milhões de euros, e ainda se a construção do Hospital Central do Universitário do Algarve, reconhecida como prioridade nacional desde 2006, será incluída nesta intenção de investimento que o Governo se propõe realizar. Pergunto também se já se encontram concluídos os estudos anunciados pela Sra. Ministra em janeiro passado, necessários à construção daquele hospital. Para terminar, Sra. Ministra, pergunto aí, coloco-me outra questão que tem a ver com o acordo que foi celebrado entre a IRS do Algarve e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que visava, portanto, o descongelamento das carreiras dos enfermeiros no sentido de igualar a situação dos enfermeiros em situação de contrato individual de trabalho com aqueles que estão em contrato de trabalho em funções públicas. Esse acordo foi executado em Lagos e o que é certo é que não se aplicou ao resto dos conselhos em Fado, nomeadamente em Fado. Pergunto, Sra. Ministra, se tem conhecimento dessa situação, desse incumprimento do acordo celebrado com a IRS e o Sindicato, e se tem intenção de dar orientações no sentido do cumprimento no momento que estamos a viver, que se exige um reconhecimento devido a esta classe profissional. Obrigada. Obrigada.